A primeira apresentação vai ser feita pela Sofia Guedes Vaz, do Instituto de Filosofia da Nova, intitulada Decision Making and Climate Change Ethics, the Role of Justificatory and Moral Pluralism. Sofia, por favor, muito obrigada. Obrigada. Controlas tu o tempo? Sim, sim. Quando for 5 minutos dizes, não é? Ok, combinado. Eu também posso ver aqui 34. Olá, bom dia a todos, aos meus co-apresentadores e aos dois, como é que chama-se, participantes que vêm só ouvir. O que é que é preciso fazer para ligar lá? Já está, Sofia, já está. Ah, boa, boa. Nós estamos a ver, sim. Ok. Então, isto foi um paper que eu escrevi com o meu colega André Santos Campos, que depois de submetido a revisão, submetido a revisão, já foi aceito e vai ser publicado, agora já foi totalmente aceito e, portanto, vai ser publicado muito proximamente no jornal que se chama Northern European Journal of Philosophy. Enfim, a minha área é filosofia ambiental e ética ambiental e, portanto, esta sessão é assim um bocadinho eclética, portanto, please bear with me, como dizem os ingleses, para falar aqui um bocadinho sobre ética ambiental relacionada com... Não, Sofia, desculpa, consegues falar mais próximo do microfone, senão não fica na gravação. Ah, ok. Isso, obrigada. Relacionada com as autorizações climáticas. A minha apresentação está toda em inglês e eu tinha pensado em falar em inglês, não sei porquê, porque isto era internacional ou assim, e por isso eu vou ser assim um bocadinho, se calhar, imigrante aqui e ali, com uma expressão, por exemplo, Justificatory Moral Pluralism em português fica mal e nem sei bem como é que ia traduzir, embora tenhamos sido nós que a tenhamos inventado, eu e o André. Por isso eu peço desculpa já por aí. Portanto, a ideia é que as alterações climáticas são um problema científico, são um problema político, são um problema económico, mas também são um problema ético. E a maneira como nós nos comportamos, nós, os indivíduos, nós, o Estado, nós, os non-state actors, os atores que não são do Estado, organizações, mesmo municípios, todos temos um papel ativo nas alterações climáticas e, como sabemos, não vou falar muito sobre as alterações climáticas e a urgência em que há em descarbonizar a nossa economia e a nossa sociedade, mas, mais tarde ou mais cedo, isto vai ser mais difícil do que está a ser até agora. Até agora, nós até todos somos a favor que os políticos façam mais coisas, mas ainda não nos apercebemos quando eles fizerem muitas coisas, isto vai-nos cair em cima. Vai-nos cair em cima, a gasolina vai ser mais cara, não vamos poder-nos andar de carro, até a guerra está a ser um bocadinho tudo o que a guerra nos está a fazer agora e o bocadinho que a pandemia fez, é um bocadinho quase cortar a nossa liberdade, não é? Em termos de transporte, em termos até de dieta alimentar, não devíamos, se calhar no futuro nem nos deixam comer carne, não é? Nós não queremos, é não nos deixam. Portanto, isto vai, se nós quisermos mesmo descarbonizar a economia e a sociedade, isto cada vez vai ficar mais difícil. E nós, em França, tivemos o gilets jaunes, não é? Que a gasolina subiu por causa das alterações climáticas e o povo todo vai para a rua a dizer, não, nem pensem. Portanto, cada vez mais isto vai ser mais difícil, embora todos sejamos a favor de muitas alterações climáticas. E, portanto, eu acho que a ética nos vai ajudar muito, porque nos vai ajudar a motivar e vai nos ajudar a compreender e a ter uma maior aceitação, quer das políticas, quer das nossas ações. Portanto, isto é um ponto prévio. E, portanto, o que nós queremos é que as pessoas, quando tomam decisões relativamente às alterações climáticas, que pensem como é que as vão justificar moralmente. E, portanto, é entrar com o moral reasoning, não é? A discussão ética e moral dentro da tomada de decisão daquilo que temos que fazer ou não. Portanto, é esta ideia de preparar, quanto mais nós prepararmos as pessoas para elas pensarem em termos éticos e em termos de moral reasoning, mais preparadas elas vão estar depois, no futuro e agora mesmo, para fazerem ações para cortarem as alterações climáticas. Ora, a ética, e qual é que é a parte da ética que nos ajuda? Claro que são as correntes normativas da ética, é que nos ajudam a decidir aquilo que temos que fazer ou não. E há três correntes normativas dentro das mais usuais, que é a ética da virtude, o utilitarismo e a deontologia. E todas elas têm maneiras diferentes de pensar e maneiras diferentes de justificar as ações que nós temos. A deontologia, baseada no canto, é no dever, é universal, aquilo que eu faço tem que ser universal, tem que fazer as coisas por dever, o ser humano é autónomo e tem racionalidade e deve ser um fim em si mesmo. Portanto, é aquela ideia de tudo aquilo que eu faço tem que ser universal. Tipo, eu tenho um filho com fome e vou roubar um pão. Posso roubar o pão ou não? Porque ele está a morrer de fome. E a pergunta que um kantiano faz, um deontólogo faz é, e se toda a gente roubasse pão? Era o desastre total, então não posso roubar pão. Já se eu fosse utilitarista, em que a base do utilitarismo é as consequências dos meus atos, aí eu quase posso roubar o pão, porque a consequência é o meu filho não morrer de fome. E, portanto, são duas correntes éticas que podem até justificar coisas diferentes. E nós temos de ter atenção. O que é importante é conseguirmos justificar bem aquilo que nós estamos a fazer. Claro que agora estou aqui um bocadinho, é assim, muito simples, não é? Mas a ideia é que há um processo, depois de teoria ética, mas funciona assim. E a ética de virtude. Não é tanto aquilo que eu faço, mas quem é que eu sou? Que tipo de pessoa é que eu quero ser? E na ética da virtude, e com as alterações climáticas, pode ser assim. Eu não vou andar de carro. E depois eu penso assim, bem, só se ninguém andar de carro é que isto faz alguma coisa. Ou seja, se eu for uma consequencialista, continuo a andar de carro, porque a consequência de eu não andar de carro é muito pouca. Mas se eu olhar para a ética da virtude e digo assim, eu quero ser o tipo de pessoa que não anda de carro. E aí já estou a justificar moralmente a minha ação. E, por isso, a ideia que nós tivemos é que isto, quer dizer, já existe o pluralismo moral, já existe há muito tempo. E até vem dos anos 50, duas filósofas mulheres, uma que vocês conhecem certamente, que é a Iris Murdoch, que depois também é romancista e escreve sempre aqueles romances muito densos moralmente. E é mais esta ideia de que nós, quando tomamos decisões, não seguimos uma corrente normativa. Nós seguimos várias ao mesmo tempo. A nossa vida é muito complexa e seguimos várias ao mesmo tempo. E, portanto, aquilo que nós queríamos dizer era que, havendo muito tipo de agentes, indivíduos, non-state actors e status, muitos tipos de ações, mitigação, de adaptação, de perda, loss and damage. E, portanto, se nós agarrarmos numa ética normativa e depois justificarmos a nossa ação, aquilo vai ser complicado, porque pode não justificar a nossa ação moralmente, porque não tem a ver com aquilo que eu quero fazer. E, portanto, o que nós propomos é um pluralismo moral. E aquilo que interessa é eu decido aquilo que quero fazer. E depois vou tentar encontrar o moral reasoning que justifica aquilo que eu quero fazer. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer um, vai fazer aquilo que eu vou confirmar que aquilo que eu quero fazer está bem. Depois tenho uma razão, e depois tenho uma razão moral para o fazer. E, portanto, é muito mais aceitável e muito mais eficiente. E, portanto, a ideia é, em vez de ter uma teoria, escolher o virtue ethics e depois fazer as minhas ações em função disso, a ideia é, eu posso escolher aquilo que eu quiser dentro do mundo ético, digamos, decido o que é que eu quero fazer e depois tento encontrar a justificação que faça sentido na ética e faça sentido para mim também. Portanto, esta é, em sete minutos, esta é a nossa proposta. Portanto, esta ideia de usar, e este pluralismo moral vem muito dos pragmatistas, e dos que têm aquela ideia, os pragmatistas, que começa também com o John Dewey na América já há muitos anos, mas dentro do environmental pragmatismo, do pragmatismo ambiental, que aparece nos anos 80, e é muito esta ideia de que os filósofos estão para ali a discutir, ninguém percebe e aquilo não ajuda a ninguém. Portanto, as discussões teóricas são importantes, mas as discussões práticas também são. E, portanto, vamos tentar pôr a prática acima da discussão teórica, mas nunca esquecendo a discussão teórica. Portanto, é a ideia de usar a prática, como é que nós podemos usar isto em prática? Portanto, é uma filosofia mais prática, o pragmatismo e a filosofia pragmatista, e o pragmatismo ambiental em particular. E, portanto, a ideia, a ideia é esta, já devem ter passado sete minutos. Já passaram, mas se quiseres mais dois ou três minutos... Ok, não, pronto, basicamente é essa a ideia. Obrigada. Obrigada, Sofia. Muito obrigada, Sofia. Estava aqui tão distraída a ouvir-te, que realmente são questões muito interessantes e aplicáveis às várias áreas. Foi muito interessante, muito obrigada. Agora, aqui, de seguida, vou só confirmar se chegou o Paulo Machado, entretanto, que eu não conheço, não chegou. Portanto, passamos à próxima apresentação, que nos vai ser feita pela Joana Alexandre, do Centro de Investigação e de Intervenção Social, e com uma comunicação intitulada Justiça para Crianças. Muito obrigada, Joana. Obrigada. Obrigada. Então, bom dia a todos e a todas. O meu nome é Joana Alexandre, venho do Centro de Investigação e Intervenção Social, e a minha área, no fundo, de pesquisa tem a ver com a psicologia, psicologia social, psicologia social comunitária, e aqui, então, algo completamente diferente, não é? Mas, enfim, toca, de algum modo, estas questões da moralidade ou da nossa ética e também aqui as questões da justiça para crianças. Vou, então, procurar cumprir o tempo, dizer-vos que existem diretrizes sobre justiça adaptada às crianças, e essas diretrizes já foram adotadas pelo Conselho da Europa em 2010, portanto, já passaram mais de 12 anos, e estas diretrizes foram pensadas, precisamente, para se garantir às crianças o acesso efetivo à justiça e, precisamente, também um tratamento adequado, tal como aquele que deve existir para os adultos. Ora, estas diretrizes devem aplicar-se a todas as situações nas quais seja provável que as crianças, seja por que razão for, na qualidade de vítimas, de testemunhas, etc., tenham de contactar, precisamente, com o sistema, quer o penal, quer o civil ou o administrativo. Porquê que são importantes? Porque, na verdade, a criança tem direito a ter informação e aconselhamento e de esta informação ser ajustada à sua idade. E porquê também? Porque a criança tem já aquilo que se designa uma vitimização derivada da situação que a leva, normalmente, a ser ouvida num sistema judicial ou administrativo, e a ideia é nós, precisamente, termos a capacidade, nós adultos e nosso sistema, de, no fundo, proteger as crianças e garantir que elas não são revitimizadas, ou seja, que o sistema não as trata de uma forma que faça com que isso as impacte em termos daquilo que é o seu sofrimento psicológico. Ora, em 2019, nós candidatámos aqui a um financiamento europeu que tinha, precisamente, a ver com adaptarmos ou contribuirmos para uma justiça acessível, adequada e adaptada à idade, necessidades e direitos das crianças e jovens, e termina, precisamente, amanhã. E convido-vos, desde já, se, obviamente, estiver aqui alguém na plateia que tenha curiosidade sobre estas temáticas, a estar no ISCTE, amanhã, durante o dia todo, porque vamos, precisamente, fazer a apresentação destes materiais que nós criámos, precisamente, para nós assegurarmos, aqui, melhorias e adequações nos processos judiciais e administrativos. Ora, este projeto tinha um conjunto de work packages, como é habitual. num primeiro work package, aqui designado, aliás, por work package 2, fizemos, no fundo, um mapeamento, aqui, de necessidades, no fundo, o que é que os nossos magistrados sentem como necessidades quando ouvem as crianças e outros profissionais, nomeadamente, os profissionais das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Depois, o work package 3, tem a ver, no fundo, com o desenvolvimento, aqui, de materiais e de kits para profissionais, e teve, também, depois, um outro work package ligado à formação, quer de magistrados, quer de técnicos que trabalham com crianças e jovens, e que ouvem crianças e jovens. Portanto, desenvolvemos, aqui, um conjunto de materiais inclusivos, no sentido de, também, terem sido pensados para crianças com diferentes necessidades especiais e adaptados, precisamente, à idade. E, depois, porque a questão da formação contínua e a questão de guidelines, da existência de guidelines é fundamental para profissionais, desenvolvemos, então, um guia de atuação e um guia de boas práticas. Ora, aqui neste work package 3, aqui, em termos do desenvolvimento de materiais, convidamos-vos, desde já, a entrar neste site, foi, precisamente, a construção, nós aglomerámos, por assim dizer, todos os materiais neste site, que está, desde hoje, aberto, e, como vi, está aqui separado por idades, portanto, 3, 6 anos, 7, 10 e 11, 14, e, depois, temos, então, um outro separador para profissionais. Temos, no fundo, aquilo que são um conjunto de vídeos, que, no fundo, ajudam a criança a perceber quais são as regras quando são ouvidos, o que é que é isto de ser ouvido em diferentes contextos. Construímos, aqui, um conjunto de vídeos ligados aos contextos mais habituais, onde as crianças podem ser ouvidas, as comissões de proteção de crianças e jovens, a polícia judiciária e os tribunais, e desenvolvemos estes vídeos, precisamente, em função da idade das crianças. Depois, aqui, do lado esquerdo, também disponibilizámos um conjunto de jogos que ajudem, no fundo, a criança a desmontar esta ideia de ser ouvida e de conhecer, também, os seus direitos. E isto era só um cheirinho, não é, daquilo que é, os materiais que desenvolvemos e temos mesmo muito gosto, não é, que possam consultar e visitar o nosso site. Obrigada. Obrigada, Joana, por ter, ainda nos poupou aqui mais algum tempo. É, se tivessem dúvidas, enfim, ou qualquer questão, mas se calhar fica para o fim. Se calhar fazemos no final, sim, muito obrigada. Portanto, passamos, então, para a próxima apresentação, que será feita pelo João Teixeira Lopes e José Ricardo, está com o José Ricardo, do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, cuja apresentação se intitula Administração Cultural, Valores e Tensões nas Políticas Públicas Europeias. Muito obrigada. Olá. Bom dia a todas e a todos. O meu nome é José Ricardo e sou bolseiro de investigação neste projeto que estou a trabalhar com o professor João Teixeira Lopes e, então, vou começar. É a primeira vez, peço desculpa ao nervosismo, tenho aqui a bengala. Então, o Uncharted é um projeto europeu de quatro anos, coordenado pela Universidade de Barcelona e que visa identificar, contextualizar, compreender e medir e analisar a emergência de valores na cultura, a partir de uma perspectiva interdisciplinar, colaborativa e pluralista. O ponto de partida é a avaliação da contribuição crucial dada pela participação cultural para enfrentar alguns dos problemas mais urgentes das comunidades europeias, a integração das populações de imigrantes, a coesão social que foi enfraquecida com a crise e o reforço da capacidade crítica da cidadania. A participação cultural tem uma boa influência nas pessoas, tanto na dimensão individual como coletiva. A nível individual aumenta o bem-estar, estimula a aprendizagem e torna um indivíduo mais sociável e responsável e, neste sentido, promove a tolerância e a participação dos cidadãos e, como efeito coletivo, gera identidade e um sentimento de pertença, promovendo a inclusão e a coesão social, tendo também uma influência positiva nos territórios vocais, uma vez que aumenta o bem-estar das cidades e dos países. Numa perspectiva europeia, a cultura também tem um impacto económico muito forte, gera um elevado volume de emprego e é também, como já referi, um poderoso recurso para combater as principais ameaças que minam a coexistência pacífica na Europa. Vale, então, a pena que as políticas culturais tenham em conta os valores estratégicos plurais da cultura e estes são, atualmente, desafios fundamentais para a Europa e as principais áreas que o projeto planeia deixar a sua contribuição, desenvolvendo novos instrumentos e orientações para a compreensão, calibração e gestão da probabilidade de valores na cultura. O consórcio é formado por nove parceiros, oito dos quais são instituições académicas e um é uma pequena média empresa, com sucesso há muitos anos no setor da comunicação do património cultural. A equipa académica reúne um grupo plural de cientistas sociais e com uma longa carreira académica e também com experiência na participação e liderança de projetos e conta também com um conselho científico consultivo, com seis membros especializados em sociologia da cultura, economia cultural e políticas culturais. Os parceiros são os que podem ver no ecrã, vêm de sete países europeus, Espanha, Portugal, Reino Unido, França, Itália, Hungria e Noruega. Quanto aos objetivos do projeto, os principais objetivos são fornecer uma visão mais ampla do valor da cultura na Europa, identificar e contextualizar a emergência e a configuração dos valores culturais no contexto europeu, cocriar novas ferramentas conceptuais e metodológicas para compreender, avaliar e medir e melhorar os dados estatísticos necessários para capturar a pluralidade destes valores da cultura e também para dar instrumentos e orientações sistemáticas para uma reorientação das políticas culturais no sentido pluralista. Esta pluralidade de valores é estudada em quatro grandes arenas, que é a participação cultural nas artes e na cultura, a participação cultural através dos meios de comunicação social e dos mídias, a gestão do património e a produção cultural e a administração cultural. E pretendo produzir neste projeto dois resultados importantes, que é a elaboração de uma visão geral completa e integrada dos valores da cultura e também um roteiro de ações políticas culturais favoráveis ao reconhecimento então de uma visão mais plural dos valores culturais na Europa. Metodologicamente, o Uncharted mobiliza uma vasta gama de técnicas de investigação, principalmente qualitativas, como entrevistas, grupos focais, observações, análise documental e depois também o uso de informação estatística e inquéritos. Abrange também um vasto leque de audiências, como profissionais e peritos e investigadores em património cultural, organizações envolvidas na digitalização do património cultural, políticos, projetos de experimentação de inovação em património cultural, administrações públicas e identidades regionais e locais e também pequenas e médias empresas a trabalhar na economia digital e no desenvolvimento de software e webdesign. Quanto à disseminação, o Uncharted conta com diversos mecanismos de disseminação, como relatórios de políticas, workshops, seminários, conferências e participação em eventos como este, ligações com observatórios e plataformas já existentes, um site, que eu pus em baixo, onde tem todos os recursos do projeto, os outputs e os deliverables, como é normal, e uma vitrina alojada na revista digitalmeatsculture.net. Nós, na Universidade do Porto, ficámos responsáveis pela arena da administração cultural e, para isso, fizemos um estudo em que fizemos quatro estudos de caso mais aprofundados, com dois níveis de análise em que usamos todas, mobilizámos todas as técnicas, em que fazemos grupos vocais com os atores vocais do setor cultural, e esses quatro casos de estudos são todos ibéricos, foi a Câmara Municipal de Bragança, a Câmara Municipal de Barcelona, a Junta Regional da Galiza e o Ministério da Cultura Português. Enquanto background comparativo, foram escolhidos 18 casos europeus, de quatro países, França, Noruega, Hungria e Reino Unido, dois de cada país, um do Governo Central e um de uma entidade local, para que a gente faça, então, um contexto em que vamos comparar depois dos quatro casos ibéricos. Para partilhar só alguns dados já conseguidos entre os valores detectados e também tensões encontradas, por exemplo, na Câmara de Bragança, os valores dominantes identificados através da investigação foram a preservação e a promoção do património, a participação cultural e a literacia cultural, o apoio às artes, o trabalho em rede no domínio da cultura e a valorização económica. E quanto às tensões observadas, aparentam ser mais visíveis através de uma governação desequilibrada e de uma alegada desvalorização dos artistas e das organizações locais, em contraponto com a preferência por artistas internacionais. Na Câmara de Barcelona, encontrou-se principalmente uma grande tensão entre a promoção de políticas para o setor cultural, enquadradas em valores no mercado e as destinadas a promover a participação cultural comunitária. Na Junta da Galiza, os valores centrais e transversais identificados estão muito ligados ao desenvolvimento socioeconómico, no entanto, sob uma perspectiva liberal das indústrias culturais, de inovação digital, em que, pronto, também património e turismo, mas assim numa oferta cultural com um elevado custo de investimento e manutenção e muito focada num consumo de massas dos produtos culturais. E por fim, no Ministério da Cultura de Portugal, os valores identificados foi também o património, democratização e participação, criação artística, língua portuguesa, cinema, descentralização e redes, digitalização e inovação, pluralismo e acesso aos meios de comunicação social. As tensões encontradas no seu ministério foram alguma falta de autonomia administrativa das entidades ministriais, tensões na relação com os artistas, por exemplo, com o Estatuto do Trabalhador da Cultura e também tensões nas relações com outros atores locais, com outros agentes culturais. Peço desculpa-te por passar o tempo. Ah, muito obrigada. Estão a ser muito rigorosos a cobrir o tempo, o que eu agradeço, obviamente. Infelizmente, faltam-nos um ou dois oradores, portanto, até está a sobrar, mas depois vamos ter muitas questões, de certeza, a todos. Muito obrigada, José Ricardo, pela interessante comunicação. Realmente, fico com vontade de ouvir mais. Bom, então passamos para a próxima, que nos vai ser apresentada pela Ana Sofia Gomes, do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais, e a comunicação intitula-se o Regulamento 2019-111 e o novo encontramento jurídico relativo à Convenção de AIA de 1996, quanto à competência jurisdicional em matéria de responsabilidade parental. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Eu vou só aqui tentar encontrar o meu PowerPoint. Nunca apresentei um PowerPoint tão mínimo, mas faz papo, não é? O tempo é proporcional. Ora bem, eu estive a ouvir com muito interesse todos os colegas que falaram anteriormente, apesar de nem todos serem da minha área. Eu pertenço ao Centro de Estudos Jurídicos. Eu não sei como é que se partilha isto, porque isto em termos de informática... Acho que é só abrir. Já abriu o PowerPoint. Não sei como é que eu gostava... Diga, diga. Está aqui no computador agora, eu não sei se é preciso fazer mais alguma coisa. Isto é que eu já não... Será uma formação para uma outra oportunidade? Ah, ok. Muito agradecida. Muito bem. Portanto, eu venho do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais da Universidade de Lusíada, de Lisboa, sou também docente, e estava a comentar com todos os presentes, que desde já também felicito pela participação e cumprimento os assistentes a este colóquio, felicitando também a organização, e queria dizer o seguinte, muito brevemente. Escutei com todo o interesse, apesar de serem diárias muito distintas da minha, a minha comunicação incide sobre um tema muito específico do direito, e que normalmente os próprios alunos de direito, por vezes, agora já nem tanto, mas se falarem com estudantes mais antigos, advogados, pessoas de carreira, quando se fala em direito internacional privado, ficam assim um bocadinho... A tendência é logo fugir. Portanto, eu gostaria só de fazer uma pequena introdução, um pouco para introduzir o tema, para se perceber um pouco melhor onde é que vamos chegar depois em matéria de conclusões. Nós estamos aqui a falar de justiça, naturalmente, e o meu tema insere-se um pouco nesta importante globalização, que é a sociedade onde vivemos. E nessa matéria, obviamente, nós, em termos de realização de justiça, temos que pensar que cada Estado é um Estado soberano, temos cerca de 300 Estados ao longo do globo, cada um deles tem o poder de aprovar as suas leis, não é? E fazer, cumprir e aplicar as mesmas no seu território, determinar quais são os critérios de competência dos tribunais em função dos mais diversos litígios. Bom, e o problema, partindo deste pressuposto de base, é saber em que medida é que, ou quais os critérios que devem presidir à determinação da competência quando os cidadãos são oriundos de Estados diferentes, têm nacionalidades diferentes, residem em países diferentes, como é que vamos determinar qual é o tribunal competente, qual é a lei que lhes deve ser aplicada, não é? Porque, entretanto, temos pessoas de várias nacionalidades, não é? E não há uma lei única em todo o mundo aplicável a nenhuma situação, existem leis diversas. Bom, e é precisamente relativamente à preocupação de garantir uma justiça eficaz relativamente a estas situações transnacionais, que são situações que se caracterizam por ter elementos de ligação, elementos de conexão, em sentido técnico, com mais do que um ordenamento jurídico, mais do que um Estado, que surgem, desde logo, preocupações na União Europeia, já vertidas no Tratado Roma de 1957. Na verdade, ao abrigo do artigo 220 do Tratado Roma, foi, desde logo, encetada uma negociação entre os Estados-membros da Comunidade Económica Europeia, no sentido de aprovarem uma convenção internacional clássica, aplicada, precisamente, a esta matéria, ou seja, à competência jurisdicional internacional. Portanto, esta questão, já, em termos de União Europeia, remonta, efetivamente, a 1968. Bom, a comunidade evoluiu, neste momento estamos na União Europeia. Em termos de União Europeia, e com a aprovação do Tratado de Amsterdão, a comunidade, enfim, deu um novo folgo à regulação destas matérias, que já vinha de trás, mas aí teve um impulso muito significativo, mas, em todo o caso, e por dificuldades diversas, e tendo em vista garantir uma melhor realização da justiça, essa Convenção de 1968 foi comunitarizada, portanto, foi, no fundo, passada a um regulamento da União Europeia, logo, em 2001, com o regulamento 44-2001, que seria uma espécie de código de processo civil ao nível europeu. Bom, esse regulamento é de âmbito genérico, e, portanto, em 2000 foi aprovado o primeiro regulamento que diz respeito exclusivamente às matérias de regulação de responsabilidade de parentais e de crianças. Logo, também revogado pelo regulamento de 2001-2003, que está ainda hoje em vigor. E, portanto, o que nós aqui pretendemos determinar é qual é o tribunal competente para julgar um determinado litígio relativamente a uma criança, seja a regulação de responsabilidades parentais, seja um caso de alteração da regulação, seja um caso de rapto internacional, seja a simples adoção de medidas de proteção de crianças. E, portanto, no fundo, o que está em vigor no nosso ordenamento jurídico, neste momento ainda, é esse regulamento de 2003, e também a convenção da AIA, é uma convenção, como muitas outras, no âmbito do direito da família, portanto, celebrada, acordada, sob o auspício da Conferência da AIA de Direito Internacional Privado, que é uma instituição que, desde o início do século pregresso, começou a trabalhar no sentido da unificação das normas de conflitos e de competência internacional, e é uma conferência, portanto, que é das mais relevantes ao nível mundial, e à qual a própria União Europeia aderiu na primeira década do presente século. E, portanto, na qualidade de membro da Conferência da AIA de Direito Internacional Privado, ratificou essa Convenção da AIA de 96, sobre estas medidas de proteção de crianças e regulação de responsabilidades parentais. Por seu turno, na sua própria qualidade de entidade regional, aprovou o Regulamento de 2001-2003, sobre essa mesma questão. Bom, e a questão que aqui vos trago hoje é a seguinte, é que, entretanto, esse Regulamento de 2001-2003 está em vias de ser revogado pelo Regulamento de 2019-111, de 25 de junho, aprovado pelo Conselho da União Europeia, o qual entra em vigor no dia 1 de agosto deste ano. Ora bem, e, no fundo, o que vos queria transmitir, deixem-me só avançar aqui um bocadinho com o PowerPoint, é que, efetivamente, a atuação da União Europeia em matéria da regulamentação de direitos de conflitos não tem apenas em vista uma preocupação meramente de regulação da justiça e de uma boa qualidade de justiça ao nível da União Europeia, mas também uma preocupação universal. E é nessa interseção entre o estrito ordenamento jurídico da União Europeia e o âmbito universal, e porque existem conflitos também quanto a crianças, naturalmente, e quanto a adultos e outras situações, que configuram situações transnacionais, portanto, que podem ser reguladas por tribunais de mais do que um Estado, e que às vezes respeitam as situações que tanto podem ser da competência de tribunais da União Europeia como tribunais de Estados parte da Convenção da AIA de 1996, porque essa Conferência da AIA de Direito Internacional Privado é de âmbito mundial, daí a sua enorme relevância do ponto de vista internacional. Tem, hoje em dia, já quase 100 Estados parte. Ao nível da escala global, é, de facto, a organização com maior relevância ao nível da unificação dos critérios de competência. Ora bem, e por isso, a verdade é que, desde logo, se identificou um conflito, uma incongruência ou uma incompatibilidade entre esses dois regulamentos, o Regulamento de 2003 da União Europeia e a Convenção da AIA de 1996. Porquê? Porque, e os alunos de Direito, e os profissionais de Direito, estudaram a hierarquia das fontes de Direito, e, em princípio, aparece sempre a Convenção Internacional sobre Instrumentos de Regulação Regional, que é o caso dos regulamentos da União Europeia, e depois o Direito Interno. Ora bem, se essa é a lógica, a verdade é que nem sempre é essa a lógica adotada pelo legislador da União Europeia, que tem em vista, não é, assegurar a unificação da justiça e dos critérios de competência e também da lei aplicável no seu ordenamento jurídico, e, por isso, na redação que conferiu ao artigo 61 do Regulamento de 2003, fez constar que o Regulamento prevalece na sua aplicação relativamente à Convenção da AIA, se, efetivamente, estivermos perante uma situação em que a criança tenha a sua residência habitual no território de um Estado-membro, ou se se tratar de rever e confirmar uma decisão proferida por um tribunal competente de um Estado-membro num tribunal de outro Estado-membro, porque, como sabem, às vezes há situações que são decididas do ponto de vista internacional, decididas por um certo tribunal, mas que depois também devem produzir certos efeitos no outro Estado-membro e para esse efeito têm de ser reconhecidas pelos tribunais desse Estado-membro. Lá está, porque os Estados são soberanos e os seus tribunais também. E, portanto, só aceitam executar decisões de um tribunal estrangeiro no seu Estado se as reconhecerem. É verdade que, no âmbito da União Europeia, este reconhecimento está bastante limitado. Quase todas as sentenças são reconhecidas automaticamente, mas isso não acontece ainda nos termos de... não acontece em todas as situações e, sobretudo, nas relações com instrumentos estrangeiros. Portanto, o regulamento anunciou a sua prevalência relativamente à Convenção. A Convenção, por sua vez, no artigo 52, veio prever que as leis uniformes não afastam a aplicação da Convenção. Ou seja, leis uniformes, regulamentos da União Europeia incluídos. Portanto, a Convenção anuncia que prevalece o regulamento também. Este problema foi identificado e andámos realmente já há mais de uma década a tentar resolvê-lo e encontramos neste Regulamento 2019-1111 a fórmula adequada de resolver esta situação. Ora bem, e porque, vamos lá ver, isto tem uma importância fundamental. As crianças não podem ter a sua vida suspensa. Seja um tribunal melhor colocado para conhecer a situação, porque, no fundo, como é que se determina a competência do tribunal? É a favor do tribunal que melhor possa conhecer o litígio. Em termos de menores, o critério principal é o tribunal de residência habitual da criança. A residência habitual é aquele local onde a criança tem o seu centro de vida, o seu meio natural de vida, as relações com os seus familiares, as relações com os seus colegas de escola, as suas atividades extracurriculares, todas as suas rotinas. De tal maneira que, por exemplo, se houver uma deslocação ilícita da criança para outro país, e os pais chegam a esse país e escrevem na escola, no infantário, nas atividades, não se pode dizer que a criança passou a ter aí a sua residência habitual. Porque foi uma deslocação não autorizada e a criança tem, realmente, o seu meio natural de vida no país anterior. Isto tem efeitos de raptos e deslocações ilícitas. Ora bem, e portanto, a criança precisa de critérios precisos, ainda que possa a decisão ser tomada pelo tribunal que não esteja melhor posicionado para a tomar, interessa-lhe ter uma justiça naturalmente eficaz para resolver com toda a prontidão a sua situação para que a vida da criança não fique suspensa. Ora bem, o regulamento, e já para concluir, o regulamento 2019-1111 manteve aqueles dois critérios que já referi, da residência habitual da criança num Estado Membro, ou do reconhecimento de uma sentença proferida por um Estado Membro que deva ser reconhecida num outro Estado Membro, mas, num número 2 do atual artigo 97, prevê-se que se as partes chegarem a um acordo quanto ao reconhecimento de competência a um tribunal, passa a aplicar-se a favor de um tribunal de um Estado de parte da Convenção da AIA de 96, passa a aplicar-se a convenção e, portanto, prevalece a convenção, também se estiver um processo pendente entre um tribunal de um Estado Membro e um tribunal de um Estado de parte na Convenção da AIA a que o presente regulamento não se aplique, também vai prevalecer a convenção e, por outro lado, se, no momento em que se instaura um processo num tribunal de um Estado Membro, estiver já pendente anteriormente, uma ação instaurada quanto à mesma criança com o mesmo pedido e as mesmas partes num tribunal de um Estado de parte na Convenção da AIA, também prevalece, então, a Convenção da AIA como instrumento aplicável. Espero ter conseguido sensibilizar um bocadinho para o tema e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Sofia. Sim. O gosto foi meu. Eu queria tirar isto, mas... É só fechar. Pois, mas eu não estou a... Bom, ok. Bom, então, de seguida, tínhamos aqui uma apresentação da Marisa Araújo, que eu não sei se chegou, entretanto, que é também do... São do mesmo centro, não é? Ah. Ok. Pronto, já passamos para a próxima e pode ser que, entretanto, chegue. Então, passamos para a Suzana Aires de Sousa, que vem do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e que nos vai fazer uma comunicação intitulada Inteligência Artificial e Criminalidade Empresarial. Muito obrigada, Sônia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Só tirar daqui. Creio que já está. Muito bom dia. O meu nome é Suzana Aires de Sousa e sou investigadora do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, bem como professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra na área de Direito Criminal. Esta intervenção que aqui lhes venho fazer, esta mini intervenção, super, nano, micro intervenção, situa-se um pouco na fronteira entre a tecnologia e o direito. Aquilo que nós hoje podemos fazer vai muito além daquilo que podemos prever. E, portanto, esse é, de facto, um dilema dos nossos dias. Nós conseguimos tecnologicamente e a ciência permite-nos hoje fazer coisas que nós não temos e com isto também fazemos a ligação à ética à primeira apresentação, que nós não temos a capacidade de prever totalmente. Dentro do Instituto Jurídico, um dos projetos que está a ser desenvolvido, um projeto exploratório, que pretende estabelecer as bases para uma coisa um pouquinho mais ambiciosa, é esta inteligência artificial e criminalidade empresarial. Eu vou-vos fazer uma pequena apresentação de descrição deste projeto. Muito embora, se calhar, do ponto de vista da realidade das coisas, eu pudesse fazer a apresentação da seguinte forma. Se calhar todos ouviram notícias de que poderá haver um defeito com o autopiloto dos carros da marca Tesla que não identifica veículos em marcha de emergência que estejam estacionados, porque está programado para acompanhar o que está em movimento e não aquilo que está parado. E, portanto, o veículo embate numa ambulância, num carro de polícia que pode estar a prestar assistência a um acidente que acabou de acontecer. Quem responde se do embate resultar um dano, a morte? Provavelmente poderão ter ouvido um caso da Uber, um veículo autónomo em fase de testes que terá sido o primeiro caso de atropelamento mortal. no Arizona em que o condutor não é um condutor porque o carro conduz-se a si mesmo mas é suposto estar um interveniente humano dentro do carro e esse interveniente ia ver um vídeo no momento em que vem alguém a atravessar a estrada. O carro, o sistema inteligente não conseguiu identificar a pessoa que estava a atravessar porque era de noite, porque ela empurrava uma bicicleta uma bicicleta na qual transportava vários sacos e portanto tornou-se difícil catalogar e etiquetar a imagem daquele obstáculo porque se era um humano se era um veículo ou se era outra coisa e quando o carro trava já não foi suficientemente a tempo de evitar o embate causando a morte desta senhora. E portanto basicamente isto é uma outra forma mais simples de apresentar o projeto que vos trago aqui. De facto a inteligência artificial e não vou aqui não tenho tempo para isso descrever-vos o que é a inteligência artificial porque só isso demoraria meia hora. A inteligência artificial pode ser uma excelente ferramenta na prevenção e na investigação criminal. Hoje fala-se muito daquilo que se chama uma compliance inteligente a monotorização da empresa permite detectar o erro antes mesmo dele acontecer claro que isto implica uma hipervigilância dos trabalhadores e isto também levanta problemas jurídicos e problemas éticos. Mas pode ser de facto uma ferramenta muito importante na prevenção de irregularidades. Há um aspecto que nos preocupa particularmente que tem a ver com o facto de os sistemas de inteligência artificial poderem funcionar como uma espécie de bode expiatório na atribuição de responsabilidade. Num mundo em que as decisões que podem estar ligadas à ocorrência de danos estão cada vez mais desumanizadas no sentido de que são tomadas por sistemas por máquinas quem responde pelo dano ligado à decisão que foi tomada pela máquina. Há uma certa automatização das decisões que vai colocar problemas na atribuição de responsabilidade sobretudo em sistemas jurídicos como é o nosso que estão pensados para uma responsabilidade dos humanos uma responsabilidade por decisões que são tomadas por pessoas de carne e osso. São vários setores onde estes problemas se colocam dei-lhes dois exemplos da indústria automóvel mas pensem também uma vez que estamos a viver um conflito internacional nos drones que são usados em matéria de guerra ou o sistema financeiro é outro exemplo. Os principais objetivos deste projeto são então identificar estes contextos fazer o levantamento da legislação que existe a nível nacional a nível europeu e a nível internacional naturalmente que as dificuldades aumentam à medida que vamos alargando o nosso campo de análise temos o setor americano o setor chinês e o setor europeu com várias e distintas regulações e até atitudes e estratégias no desenvolvimento da inteligência artificial a nossa ideia é procurar acompanhar esta evolução normativa entretanto neste projeto exploratório fomos já estabelecendo uma primeira base de dados uma compilação da regulação normativa da IA no plano nacional no plano europeu e no plano internacional esta base de dados está disponível no site do nosso projeto fizemos também um webinar internacional e um dos resultados até agora obtidos tem a ver com a publicação de um e-book em open access ligado à questão da inteligência artificial no setor económico uma parte ligada à ideia de prevenir utilizar a inteligência artificial para prevenir o dano e depois uma segunda parte aquele outro problema como é que se atribui a responsabilidade quando o dano não foi prevenido não foi evitado e está ligado a um sistema de inteligência artificial o livro é de open access e faz parte está disponível naquele site que coloquei muito obrigada tentei cumprir o tempo muito bem muito obrigada muito obrigada Susana vou só confirmar se por acaso entrou entretanto o Paulo Machado penso que não não e a Marisa Almeida Araújo também não portanto temos aqui duas falhas nos oradores portanto eu se calhar a primeira coisa que eu perguntava era para os oradores que cumpriram escrupulosamente o tempo e até não ocuparam o tempo todo se querem acrescentar alguma coisa porque temos alguns minutinhos não? está tudo bem? ok pronto então passamos para as questões alguém tem questões que querem colocar? ouvimos aqui projetos muito interessantes diversos não sei se querem colocar questões sim ok ok se vier a seguir então por favor bom dia meu nome é Ana eu sou doutoranda no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra onde eu desenvolvo uma pesquisa também em torno da cultura particularmente do papel da produção artístico-cultural em territórios de vulnerabilidade socioespacial a partir da discussão entre algumas políticas públicas que trabalham nesse sentido obviamente eu vim muito interessada na apresentação sobre o valor social da cultura porque é uma questão que enfim eu venho da gestão pública da cultura de políticas culturais e essa é uma questão muito preciosa para nós que trabalhamos nessa área porque é algo muito difícil de definir como dar consistência ou como mensurar que eu acho que é o ponto central dessa pesquisa um valor que é simbólico muitas vezes então a apresentação foi bem chuta então queria se possível aproveitar um pouquinho desse tempo para ampliar um pouco a descrição do projeto então eu tenho acho que duas perguntas que não sei também se o momento do projeto permite respondê-las ou não uma é um pouco como vocês têm trabalhado o recorte territorial em relação ao valor social da cultura então esse é um critério que aparece nesse momento de coleta de dados etc também porque vejo que a pesquisa trabalha com enfim uma série de circuitos culturais diferentes e circuitos de linguagens mas imagino que também enfim a questão do patrimônio etc então se a questão territorial é de fato um aspecto que tem sido destacado nessa análise ou não enfim um ponto de curiosidade imagino que talvez vocês não tenham ainda chegado nesse ponto mas quais são as expectativas em relação à mensuração as formas de mensuração desses valores acho que é isso obrigada se calhar ouvimos primeiro a tua questão e depois já passamos para a resposta e ias colocar uma questão Sofia eu ia perguntar à Susana o projeto tem duas vertentes um não não ah não era isso era se é como é que vamos legislar a inteligência artificial e como é que vamos usar a inteligência artificial para ajudar a descobrir é é os dois lados fiquei fiquei um bocado insegura depois explica-me ok para passar a primeira ali eu José Ricardo obrigada vamos sentar aqui então primeiro que tudo uma nota que é eu sou vocês e cheguei há pouco tempo ao projeto e ainda estou a conhecê-lo também e conheço principalmente esta parte dos estudos de caso que foram feitos porque tive a ler e assim mas das reuniões que vi o território é uma uma parte importante do projeto eu não sei explicar muito bem mas sei que por exemplo é feita também estudos às cidades às relações que as cidades têm com os agentes culturais e como fazem parte as partes a cultura e a movida cultural faz parte da identidade da cidade também uma certa crítica à gentrificação ao sobreturismo há esta parte também de como na gestão de património se intensificarmos muito a exploração do património enquanto retorno financeiro depois também criamos problemas à própria cidade e pronto do território é um bocado por aí do que eu tenho oído daquilo mas o SES também faz parte do sim e ela também eu sei que ela está mais virada mesmo para coletivos culturais e assim eu não me estou a lembrar do nome da investigadora eu acho que é Silvia Ferreira uma coisa assim sim e qual era a segunda parte da questão? as mesmas então dos resultados os resultados têm sido apresentados como é um estudo qualitativo muito mais de acordo com os tipos ideais que foram feitos para enquadrar os tipos de estados ou o tipo de estratégia que os estados têm e depois foi feita uma análise às tensões encontradas e depois feito comparações por exemplo em Bergen isto é assim mas em Barcelona faz uma coisa de contraste e não uma mensuração que eu tenha visto de intensidade e mais de comparação eu posso aproveitar já agora Susana peço desculpa que o José Ricardo está com o microfone cabe no âmbito desse projeto património documental arquivos e bibliotecas eu acho que sim na parte da digitalização sim porque realmente foi essa a expressão que usaste digitalização do património cultural e fica logo a pensar nessa questão eu sou de arquivo sou arquivista portanto não foi neste projeto em específico mas eu acho que eles também têm isso porque foi uma professora de Goldsmith que eu já vi lá na faculdade também apresentar e tem muito a ver também com essa digitalização de músicas do folk work sim acho que também tem isso em vista está bem ok irei explorar muito obrigada pronto então passar agora a Susana obrigada muito obrigada e agradeço sobretudo a pergunta porque isto de falar tendo a noção de que somos o último obstáculo entre o almoço e esta sala coloca uma pressão adicional que dificulta sermos claro naquilo que estamos a expor a inteligência artificial e quando falo de inteligência artificial refirmo a sistemas algorítmicos está em tudo aquilo que fazemos já devemos ter utilizado hoje várias vezes sistemas avançados sobretudo com os nossos computadores e os telemóveis quando por exemplo nos aparece no nosso feed aquele vestido de que gostamos particularmente não é coincidência é porque já fizemos em algum momento uma pesquisa relacionada com aquele tipo de roupa e portanto há uma seletividade que diminui a nossa escolha de facto nós somos orientados nos comportamentos e isso leva-nos a uma outra questão que é o vilão que eu não tive tempo de chegar aqui que é a manipulação de condutas e de comportamentos através de sistemas de inteligência artificial aquilo que nós procuramos fazer no projeto de uma perspectiva básica é saber que legislação já existe em matéria de inteligência artificial e agora está em curso a discussão no âmbito da União Europeia um regulamento de inteligência artificial que cria uma classificação dos sistemas de baixo risco médio risco e elevado risco por exemplo proíbe a utilização de sistemas para aferir como é que se vai comportar amanhã ou como é que pelo menos do ponto de vista das empresas privadas mas é possível as empresas públicas utilizarem sistemas de inteligência desculpem os Estados porque depois também temos o problema dos vários intervenientes os Estados podem utilizar sistemas de inteligência artificial por exemplo para prever onde é que o crime vai acontecer o Minority Report o filme do Steven Spielberg não é ficção já é uma realidade já há sistemas de inteligência artificial nos Estados Unidos que estão a tentar mapear os bairros onde os crimes podem vir a acontecer normalmente os bairros que saem como resultado do programa são bairros de minorias o que levanta outra vez novos problemas porque o algoritmo não é em si mesmo enviesado mas os dados que colocamos no algoritmo podem ser enviesados e portanto nós estamos a tentar fazer o levantamento da legislação que existe para depois percebermos simultaneamente estamos a fazer o levantamento dos casos que também já existem para depois fazermos o matching ou seja perceber se a legislação responde de forma adequada aos problemas que vão surgindo sendo que tudo isto é um bocadinho disruptivo ou seja nós não conseguimos perceber a realidade é que nos vai mostrando os problemas por exemplo a Forbes ainda há pouco tempo dava conta de que os algoritmos na concessão de créditos e de empréstimos estão a negar esses empréstimos ou 80% de pessoas negras que pedem empréstimos para compra de casa e portanto há um problema de facto tudo isto é feito já sem humanos todas estas decisões de concessão de crédito são decisões que são feitas pelas máquinas e há aqui de facto um problema de racismo quem é que responde por isto? a máquina em si mesmo não é responsável portanto este é depois o último problema que nós estamos a tentar perceber é a questão da atribuição de responsabilidade desculpem estou a ocupar muito tempo isso preocupa-me não faz mal penso pelo menos da minha parte não é bem uma pergunta mas neste caso não sei se querem sim sim é melhor neste caso e pronto eu sou uma curiosa não é? mas há um programador que introduz os dados e este é o problema da interseção entre o homem e a máquina mas em que a máquina apesar de tudo é programada por um humano e é um problema que se levanta também quanto a saber se efetivamente agora a competência para determinar os algoritmos dos contratos chamados smart contractos passa a ser dos informáticos ou se mantém na esfera jurídica? Essa pergunta é excelente porque mais ou menos é excelente não é excelente porque me permite definir em casos básicos o que é a inteligência artificial e o problema é que nós podemos ter programas cuja decisão final não é previsível ao programador e a senhora professora sabe tanto como eu que uma das básicas pressupostas para se atribuir responsabilidade sobretudo responsabilidade por exemplo penal é a previsibilidade do dano ora o que é que acontece é que entre o humano programador e o e o resultado entrepõe-se um sistema que tem autonomia na decisão que toma e essa autonomia entre aspas costumo utilizar aqui o termo autonomia porque o que é autonomia desde logo levar-nos para questões filosóficas kantianas de saber o que é autonomia mas o que eu quero dizer é que a decisão que é tomada pelo sistema pode nem sequer fazer parte do leque de hipóteses que o programador tenha considerado e portanto nós aí precisamos o direito precisa de perceber mas nós queremos isto é que isto está a acontecer isto já está a acontecer não sei se vocês alguma vez fizeram um teste é que nos casos automáticos não sei se no New York Times eu fiz o teste chegar ao fim e eu era completamente eu não podia programar aquela máquina eu não tinha consistência nenhuma na minha época aquilo era perguntas daquelas uma pessoa vai uma pessoa numa passagem e outra vem uma pessoa numa passagem de peão e outra fora da passagem de peão quem é que o carro atropela? sim o dilema do troll é outro e eu ponho a pessoa que está fora da passagem de peões depois a pergunta a seguir é assim na passagem de peões vai um senhor de idade fora da passagem de peões vai uma criança quem é que o carro atropela? eu digo a pessoa da passagem de peões e depois aquilo era com crianças e pessoas de idade pessoas obesas e pessoas pessoas negras e aquilo e a pessoa a certa altura que eu tinha uma regra que era bem a regra e as pessoas que estão na passagem de peões são as que têm prioridade porque estão a cumprir a lei há terceira pergunta e por isso isto e se a máquina for programada para só atropelar só atropelar as pessoas que não estão ou que estão na perna ou alguma coisa assim depois este julgamento humano que uma criança é mais importante do que uma pessoa de idade mesmo não tem na passagem de peões mas a máquina não vai a máquina não vai fazer isso há muitas vezes estes carros são produzidos por empresas privadas e naturalmente que a empresa privada se eu vou comprar um carro como consumidora eu quero saber se o carro é seguro e portanto um fator importante na minha decisão de compra enquanto consumidora é saber se o carro está programado numa situação de acidente para me proteger a mim e não a quem está na passadeira ou a quem está na estrada seja criança seja e portanto ainda há a questão da proteção do próprio proprietário do carro que por regra tende a ser aquela que é privilegiada pelas empresas que querem vender carros autónomos ou autómatos enfim depois aqui entramos também numa discussão também sim muito bem muito obrigada não sei se têm mais alguma questão eu ainda tinha aqui uma pequena questão para a Joana que nos apresentou o projeto das crianças que foi muito interessante também um pouco para conhecer um bocadinho melhor o projeto imagino que envolveram crianças como é que como é que isso foi feito só por tentar perceber um pouco melhor então já agora chama-se projeto doce porque na convenção dos direitos da criança o artigo 12 tem a ver com o direito à opinião e de facto nós construímos primeiro ouvimos crianças sobre a relevância delas serem ouvidas quer seja por um juiz ou por um profissional e nessa fase elas foram ouvidas em relação à pertinência e depois todos os materiais que temos nesse site também depois foram testados aí sim cento e tal crianças cento e quarenta cerca de cento e quarenta crianças puderam testar esses materiais portanto todas as diferentes faixas etárias e tivemos esse feedback pronto e em função dos constrangimentos que temos na alteração já de jogos porque são jogos interativos pronto procurámos obviamente acomodar as sugestões que nos foram chegando muito bem muito obrigada não sei se tem mais alguma questão da audiência se o microfone houve alguma coisa que uma criança tenha dado ao projeto que vocês nunca tivessem pensado antes acho que foi quer dizer no início no mapeamento de necessidades portanto elas disseram que nunca lhes era explicada as regras o que é que é isto de ser ouvido por exemplo uma criança chega ao tribunal é habitualmente ouvida de chofre não é portanto não lhe é dito eu sou o juiz é o procurador é o senhor advogado não é portanto nunca lhes são apresentadas as pessoas que estão e então nós procurámos precisamente ter no fundo alguns vídeos depois também alguns em língua gestual portuguesa e legendados para precisamente lá está para todas as crianças para serem inclusivos portanto sobretudo essa questão das regras e porque é mais importante até para os adultos perceberem que as questões de explicar a confidencialidade também é uma coisa que não é explicada às crianças quem é que vai ouvir aquilo que elas dizem portanto tudo isso foi de facto mapeado de algum modo antes para estar incluído Obrigada Ok, muito obrigada Mais alguma questão? Não Vamos só uma questão de consciência é que eu continuo a trabalhar num laboratório jurídico que é a advocacia embora residualmente e ao ouvir a minha estimada colega eu fiquei assim um bocadinho porque eu tenho 27 anos de prática de tribunais e devo dizer que tenho muita experiência em direito da família e nunca ouvi um tribunal chegar portanto mandar entrar uma criança e começar a interrogar a criança portanto há sempre um entroito em que se explica até porque a legislação eu peço desculpa é a minha experiência não queria com isto ferir nenhuma sensibilidade nem pôr em causa nada mas acho que também tenho que fazer um bocadinho a defesa do sistema judicial porque seria injusto da minha parte não o fazer percebem e portanto quando as crianças chegam os tribunais normalmente repare-se os juízes de família são juízes que já passaram por todos os tipos de tribunais são normalmente juízes com muita experiência muita sensibilidade e portanto em face da audição de uma criança eu própria já tive que sair da sala enquanto mandatária porque e isso realmente não há não há não há legislação que diga se deve ser se a criança deve ser ouvida já tive situações em que a criança foi ouvida na presença dos progenitores inclusivamente e é explicado que está o ministério público que é o tribunal etc mas realmente não há uma unificação de procedimentos daquilo que eu conheço estou a falar do ponto de vista prático por favor não interpretem de outra maneira mas portanto não há uma uniformidade se o tribunal deve estar de toga ou se não deve se os advogados saem sempre ou se ficam sempre se os pais saem sempre ou se nunca saem isso não existe agora é verdade que os tribunais são muito cuidadosos com a audição da criança e cada vez mais há juízes que o fazem sem utilizar a beca e há juízes que pedem aos mandatários para sair para criar e há tribunais até ainda eu recentemente fui dar uma conferência a convite da delegação de Viseu da Ordem dos Advogados foi no tribunal de Viseu em que os meus filhos foram levados pela senhora juiz-presidente para o seu gabinete e para uma sala que criaram lá especificamente para as crianças portanto estou a falar mesmo com desesperência conhecimento de causa e portanto há tribunais já equipados com salas próprias para acolher as crianças sei que em Lourdes existe porque eu já vi em Viseu também existe em vários tribunais já existe pronto e eu peço só desculpa não quero pôr nada em causa mas achei que se não tivesse esta intervenção estava a ser injusta e não me sentia bem claro que sim muito obrigada pela partilha só temos que agradecer obviamente muito obrigada claro eu também agradeço quer dizer o que nós percebemos é que realmente o tratamento que é dado às crianças ainda é muito diferente de tribunal para tribunal e temos sentido isso nas formações com o centro de estudos judiciários que damos a magistrados pronto e é no sentido sobretudo de nós podermos sensibilizar qualquer profissional até porque existem sim é uma orientação a existência de salas para da audição de crianças não existem ainda em todos os tribunais não obstante estejamos a fazer este esforço a nível nacional mas temos que referir que estamos ainda um bocadinho atrás de alguns contextos estamos a fazer o nosso caminho e aqui é pregar nesse caminho da proteção de crianças e jovens que são ouvidas na presença de psicólogos pessoas que são indicadas para acompanhar a audição pela segurança social técnicos especializados noutros processos não e há falta de uniformidade nos procedimentos e toda a sensibilização eu penso que é sempre muito bem-vinda pelo menos na minha ótica que intervenho também imagino este tipo de projetos resultados em termos de orientações de boas práticas de normalização de procedimentos eventualmente terá com certeza bons resultados e a serem aplicados claro também só já agora já que tenho microfone também gostei muito de ouvir e acho que é um exemplo mesmo da ação investigação portanto temos que correr a investigação corre atrás da ação portanto também gostei muito de ouvir todos e de aprender com todos muito obrigada a todos também e a todas acho que podemos dizer que fomos poucos mas bons as intervenções foram interessantíssimas aprendi imenso eu cheguei como vi não era suposto de ser o Tarek a fazer a moderação eu sou da FCT mas gosto imenso de aprender de outras áreas e foi realmente estimulante este debate e o debate que se proporcionou agora e esta troca de ideias que é sempre muito mais enriquecedor daquilo que ouvimos portanto resta-me agradecer a todos os oradores pela vossa presença pelas excelentes comunicações um bom trabalho nas vossas investigações e trabalhos em curso e obrigada pela vossa presença no Ciência e neste painel que fechamos agora vamos para o almoço e muito obrigada a todos oi 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 oi